O ministro da Economia de França foi vítima esta segunda-feira da revolta dos opositores à anunciada reforma da Lei do Trabalho. Emmanuel Macron participava nos arredores de Paris no lançamento de um selo cumulativo dos 80 anos da Frente Popular, quando começou a ser alvejado com ovos pelos manifestantes. Os seguranças e os assistentes tentaram proteger Macron até que este entrasse no posto dos correios onde iria decorrer a cerimónia, ao mesmo tempo que os manifestantes pediam a saída do ministro. Mais tarde, Emmanuel Macron admitiu que estes protestos fazem parte do processo, mas que não vão alterar a sua determinação. Mais a sudoeste, em Nantes, uma outra manifestação contra a reforma da Lei do Trabalho em França degenerou em montras partidas por manifestantes de cara tapada. Também o depósito petrolífero de D'Angé voltou a ser bloqueado pela manhã por funcionários e opositores à nova lei. A polícia foi chamada a intervir e desbloqueou o depósito pela tarde.